Faz tudo na casa, aqui você aprende a fazer, faz tudo na casa. Eu sou de Cristo, filho do Senhor, filho de Deus, eu também sou. Eu sou ovelha, vivo, feliz, Cristo é o meu pastor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu sou de Cristo, sempre quero ser, a Tua palavra eu quero viver. Pregar a paz e o amor, falar do Salvador. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu sou de Cristo, Ele é o meu caminho. Eu com Jesus nunca estou sozinho, vivo a verdade, o amor. Eu sou do Salvador. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu sou de Cristo, filho do Senhor, filho de Deus, eu também sou. Eu sou ovelha, vivo, feliz, Cristo é meu pastor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu sou de Cristo, sempre quero ser, a Tua palavra eu quero viver. Prega a paz e o amor, fala do Salvador. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu sou de Cristo, Ele é o meu caminho, eu sou de Cristo, Ele é o meu caminho. Eu com Jesus nunca estou sozinho, vivo a verdade, o amor. Eu sou do Salvador. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. O Senhor é rei, Senhor, o Senhor é rei, Ele é meu Senhor, meu Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, Ele é meu pastor, meu pastor. Nada neste mundo pode separar deste amor, deste amor. Eu sou de Jesus Cristo, eu sou de Jesus Cristo, Ele é meu Senhor, meu Senhor. Eu canto pra Jesus, eu canto pra Jesus, Ele é meu Senhor, meu Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a meu Senhor, meu Senhor. O Senhor é rei, Senhor, o Senhor é rei, o Senhor é rei, Ele é meu Senhor, meu Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, Ele é meu pastor, meu pastor. Nada neste mundo pode separar Deste amor, deste amor Eu sou de Jesus Cristo Eu sou de Jesus Cristo Ele é meu Senhor, meu Senhor Eu canto pra Jesus Eu canto pra Jesus Ele é meu Senhor, meu Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória ao Senhor, ao Senhor O Senhor é Rei O Senhor é Rei Ele é meu Senhor O Senhor é Santo O Senhor é Santo Ele é meu Pastor Meu Pastor Cria em mim, ó Deus Um coração puro Cria em mim, ó Deus Um coração puro Renova dentro de mim O Espírito novo Cria em mim, ó Deus Para te louvar Para te louvar Para ensinar os teus caminhos Para te falar Para te louvar Para ensinar os teus caminhos E os pecadores E os pecadores Se converterão Se converterão A ti, meu Deus Que é nossa salvação Cria em mim, ó Deus Cria em mim, ó Deus Um Espírito Um Espírito novo Os teus caminhos E os pecadores Se converterão Se converterão A ti, meu Deus A ti, meu Deus Eu tenho amigo Eu tenho amigo Ele é meu irmão Eu tenho amigo Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Meu Salvador Como é bom ter esse amigo Dentro do meu coração Se chama a Jesus E é minha salvação Como é bom ter esse amigo Dentro do meu coração Esta paz, este poder, se chama Jesus, e a minha salvação Se tua vida é diferente, e você é maltratado, em todo lugar Se ninguém te compreende, este é o melhor amigo, você pode acreditar Este amigo é Jesus, ele é paz, ele é amor É a vida, é a verdade, só nos traz felicidade Ele é o bom pastor Este amigo é Jesus, ele é paz, ele é amor É a vida, é a verdade, só nos traz felicidade Ele é o bom pastor Eu tenho um amigo, ele é meu irmão Eu tenho um amigo, ele é meu pai Eu tenho um amigo, ele é meu senhor Ele é Jesus, ele é Jesus Meu Salvador Como é bom ter esse amigo Dentro do meu coração Esta paz, este poder, se chama Jesus, e a minha salvação Se tua vida é diferente, e você é maltratado Em todo lugar Se ninguém te compreende, este é o melhor amigo, você pode acreditar Este amigo é Jesus Ele é a vida, é a verdade, só nos traz felicidade Ele é o bom pastor Este amigo é Jesus Este amigo é Jesus Ele é paz, ele é amor E a vida, é a verdade Eu tenho um amigo Ele é meu irmão Ele é meu irmão Eu tenho um amigo Ele é meu pai Eu tenho um amigo Ele é meu senhor Ele é Jesus Ele é Jesus Meu Salvador Como é bom ter esse amigo Dentro do meu coração Ele é meu irmão Ele é meu irmão Ele é meu irmão Ele é meu irmão Obrigado.